Olá, estão todos bons? Eu espero que sim, que vocês estejam todos bem, aí pela vossa casa e com a vossa família. Hoje trago-vos aqui uma aula com o tema dos animais. Vamos fazer uma aula um bocadinho diferente, mais uma vez. E em primeiro lugar vou-vos ler uma história onde todas as personagens são animais. Pode ser? Então vá, vamos lá, começar. Eram, às vezes, uma família muito diferente de todas as outras. Esta família é composta por animais de diferentes espécies. Temos o avô Elefante e a avó Borboleta, que estavam sempre prontos para brincar com os seus queridos netinhos. O coelho Saltitão, o golfinho Fofinho, o cavalo Brincalhão e o Flamingo Vaidoce. Mas, por vezes, os pais dos seus queridos netinhos, a dona Sapinha e o senhor Passarinho, não deixavam, porque os seus meninos também precisavam de estudar e trabalhar. Mesmo assim, esta família era muito, mesmo muito feliz. Porque, mesmo sendo todos diferentes, todos se respeitavam e amavam uns aos outros. Pois é, mesmo que existam algumas pessoas diferentes, sei lá, um primo, um avô, um tio, um mano ou mana, que sejam diferentes, nós vamos continuar a amá-los da mesma maneira. Eles continuam a ter a mesma importância na nossa vida e no nosso coração. É mesmo isso. É nós percebermos que a diferença não é motivo para exclusão. Então, vamos, vamos continuar a fazer com que todos nós nos sintamos iguais, mesmo com as nossas diferenças. Vamos começar a nossa aula, onde esta família tem tantas características diferentes, mas onde existe a maior das características presente, o amor e a união entre todos. Estão prontos? Então, vamos começar. O primeiro animal que nós referimos na nossa história é o avô elefante. Então, vamos lá ver como é que nós poderíamos... E que nós estamos fazendo isso. Vamos lá ver como é que eu posso fazer com que a nossa história é o avô elefante. Vamos lá ver como é que nós estamos fazendo. Vamos lá ver como é que nós estamos fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Uma grande tromba e umas orelhas gigantes. E agora? A avó borboleta. Umas asas gigantes e vamos começar. Para a frente e fecha. E agora vamos voar. E recuamos. Outra vez. E vai. A avó e o avô tem muitos e muitos netinhos. O que é que se lembra? Um, dois, três. Um, dois, três. Outra vez. Outra vez. Ok. E o próximo netinho. Quem seria? Quem seria? O golfinho. fofinho. O golfinho. O golfinho. E uma voltinha. E uma voltinha. E uma voltinha. E uma voltinha. Ok. Qual é que era? Mais dois netinhos. Era o cavalinho. Lembras-te? Como é que nós podemos fazer? Mãos na cintura. E olha, sobe um joão e sobe o outro. E agora vamos lá fazer a primeira parte do cavalinho. E começou. Ok. E mais difícil. Vamos fazer clope? Vamos lá. Um prato. E cima. E cima. E vira. E cima. Olha. Mais uma vez. E a última. Ok. Ainda nos faltou um momentinho. Qual seria? Eu lembro-me. Era o flamingo. Flamingo vaidoso. Agora um flamingo. Como está a tensão. Isso. Bem direitinho. E agora anda. Así se và. E aí. E empê. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É verdade, sempre muito vaidoso. Ih, tão bom! Pois é, entretanto, ainda tínhamos a Dona Sapinha. Quem era a Dona Sapinha? Era a mamãe de todos os netinhos do avô elefante. E dá-lhe a borboleta. Como é que será que a Dona Sapinha anda? Ou salta? Ou deixou-lhe? E uma patinha. E outra patinha. E salta! Outra vez. Uma patinha. E outra patinha. E salta! Ah, pois é. Quem consegue saltar de um lado para o outro? Vou experimentar. Deixa. Toca com as mãozinhas no chão. E salta. Teto. 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 Ok. A Dona Sapinha consegue saltar muito alto. Mas ainda tínhamos o papá. Quem era o papá? Já não se lembram? O senhor passarinho. Passarinha. Então espera. A avó borboleta tinha umas asas que iam para a frente e para trás. Mas o pai se passarinho tem umas asas que vão para cima e para baixo. Estão prontos? Estão estudos voarem? Amém. 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 Uau! É mesmo isso! O avô também conseguia... ...brincar. Houve elefante, avó barboleta. Todos conseguiam brincar. Todos conseguiam dançar. Todos conseguiam trabalhar e estudar. Porque se nós conseguirmos distribuir o tempo, um bocadinho por cada coisa, somos mais felizes. Não é verdade? Então é isso que eu vos vou pedir. Dancem, brinquem, estudem e trabalhem. Mesmo estando no fim do ano de letivo da escola. Continuem sempre a estudar. É muito, muito importante. Vamos terminar a nossa aula. Brincar um bocadinho com todos os animais e com a nossa história. Conseguem? Tenho certeza que sim. Vamos terminar. O senhor é o defante, que é o avô. A dona borboleta, que é a avó. O netinho, coelhinho. O netinho, coelhinho. E agora o golfinho. O cavalinho. O cavalinho. O flamingo vaidoso. com o cavalinho. O palinho. A mamãe, sapinha. E o papá passarinho. E a família bailarina. Beijinhos. E outro beijinho para todos. Tchau. Um grande beijinho e até à próxima.